Música Ao prefeito Sandro e ao vice Mário Silva A secretaria municipal de educação de Legões A comunidade do povoado do quilômetro 100 Histórico, a Zanfarra se percebe Em seu curto tempo de existência Tem representado os veículos educativos E de transformação social da localidade do quilômetro 100 Apesar de estar sediada no colégio estadual Edivaldo Boaventura Brejões Tem envolvido toda a comunidade do entorno E conta com a participação de músicos Do colégio municipal Heraldi de Louco Ranulfo Cajaíba E Roberto Santos de Nova Itarana Por envolver de forma peculiar A juventude local A Sonssebe tratada carinhosamente Como chagó do quilômetro 100 Sonssebe em julgamento Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.